...dos vilacondenses. Rioave foi bater o Varzim por três bolas a uma, num jogo dirigido por Jorge Coroado. Como ao domingo os barcos ficam no cais, muitos dos homens que andam ao mar fizeram-se ao estádio do Varzim. Dez mil pessoas assistiram ao duelo dos vizinhos da Póvoa e Vila do Conde. E que saudades tinham de um Varzim-Rioave. Há dez anos que as equipas não se cruzavam na primeira divisão. Os da casa mandaram sempre no jogo. Miranda, aos quatro minutos, acerta no posto. O Rioave foi mais eficaz. A equipa de Vila do Conde jogou no contra-ataque. Aos onze minutos, Emanuel faz o primeiro golo do jogo. Emanuel marcou na baliza do clube onde começou a jogar. Há um remate de Dibout e o pé esquerdo de Emanuel aproveita a recarga. Seguiram-se 35 minutos de domínio do Varzim. Os coveiros fizeram tudo para chegar ao empate. Mas o guarda-redes de Toluís estava inspirado. E quando as luvas do guarda-redes do Rioave não travavam a bola, os ferros da baliza protegeram a equipa. No último quarto de hora da primeira parte, o Varzim sufocou. O golo, o Mercido, apareceu aos 36 minutos. Um autogolo de Marcos, depois de mais uma defesa fantástica de Toluís. Um a um o empate antes do intervalo. Rui Alberto remata de cabeça. Toluís defende. Marcos tenta o corte e acerta na baliza. A quatro minutos do intervalo, Toluís outra vez a impedir a vantagem que o remate de Rui Alberto podia ter dado ao Varzim. O árbitro Jorge Coroado entendeu que não houve falta de se legalou sobre Baica neste lance que provocou protestos do Rioave. Na segunda parte, com a chuva, o ritmo do jogo que quebrou. A emoção reapareceu nos últimos 13 minutos. E faltavam precisamente 13 minutos para o fim, quando o Rioave fez o segundo golo por Quinzinho. Carlos Brito tirou do banco os jogadores que deram a vitória. O Varzim tinha estado sempre mais perto do golo. Quinzinho viu o segundo cartão amarelo por ter despido a camisola e foi expulso. O Varzim pressionou nos últimos minutos que em Machado acerta na trave. Foi a terceira bola no ferro da baliza de Toluís. O guarda-redes do Rioave segura a vitória com mais uma defesa. O remate foi de Marcos Severo. Antes do fecho, a magia do futebol de Ernest Dibault. Ele faz maravilhas com a bola nos pés. Ofrece a Luís Ploentrão o terceiro golo do Rioave. O Guentrão, outro dos homens que saltaram do banco, ajudou a construir um resultado enganador. O Rioave marcou nas três oportunidades de golo que teve. Jogou um futebol adulto e eficaz com uma pontinha de sorte. O Varzim teve duas mãos cheias de azar. O Estrela vai vitorioso, bateu o Marítimo por 2 a 0. Dirigiu este encontro Paulo Batista. O jogo começa com o Marítimo a dar ideia de que quer atacar em Vila do Conde, mas a equipa da Madeira não chega a criar perigo. Reação do Rioave e Baica pede grande finalidade neste lance. O árbitro não marca e parece ter razão, mas o lance anima o Rioave. Preocupado com Dibault, o Marítimo dá espaço a Baica e Gama, que aqui desperdiça. Muito veloz, Gama volta a tentar a sorte logo depois. Defende bem, Vander Straten. Mas o guarda-redes do Marítimo borra a pintura logo a seguir no pontapé de canto. Repare. O surpreendi do Riojo, cara, ainda tenta o alívio. Marcos, mais rápido, faz o golo. O Rioave já merecia a vantagem na primeira parte. Fez oito remates contra dois do Marítimo. Depois do golo, continua a dar Rioave com o despertar de Dibault em plena área madeirense. Trabalho para Vander Straten. Augusto Inácio mexe na equipa e o Marítimo começa a jogar melhor. Aos 37 minutos faz o primeiro remate. Ainda assim, um lance confuso e com um fora de jogo já na parte final. Quase no intervalo, Romeu pede grande finalidade. No campo, parece mesmo que há falta de Marcos. Aqui não se vê bem. Vantagem merecida no intervalo. A segunda parte começa com o Rioave à procura da tranquilidade. Aqui, Dibault e Baica deslumbram-se. Não conseguem aproveitar o espaço para fazer o segundo golo. O Marítimo equilibra o jogo. Remata tanto como o Rioave. Nesta altura, Romeu obriga Toluís a aplicar-se. No pontapé de canto, Sarilhos para o Rioave. Lento a tirar a bola da zona de perigo. Erivelto procura o empate, mas falha o alvo. Aos poucos, o Marítimo perde gás. Carlos Brito vai refrescando a equipa e dá liberdade total a Dibault no ataque. A um quarto de hora do final, o africano foge a toda a gente e mata o jogo com um toque subtil. É soberba a assistência de Paulo Lima Pereira. O Marítimo tinha arriscado. Saíram os jogadores do meio-campo para reforçar o ataque. Havia mais espaços. Dibault, o melhor em campo. Aproveita-se disso. O Rioave esqueceu depressa a goleada da jornada anterior. O Marítimo perdeu pela primeira vez no campeonato. Na sexta jornada... O Rioave venceu por quatro. O Belenenses já não perdia fora de casa desde outubro. Num dia com muito vento, em Vila de Conde, o Rioave foi o primeiro a marcar, logo aos dois minutos, na transformação de um livre. Peu bateu forte e enganou o guarda-redes valente. Um zero para a equipa da casa, nos primeiros minutos da partida. A reação do Belenenses não se fez esperar e, aos 14 minutos, foi a vez da equipa de Belém fazer o gol do empate. Pedro Miguel apareceu isolado na pequena área e remata para o fundo das redes da baliza de Nelson. Reparem, livre de marcação, o avançado do Belenenses a fazer o gol do empate. Belenenses que ganhou outro ânimo e esteve perto de marcar o segundo gol, neste lance onde Zito chegam tudo ou nada atrasados. Já perto do final da primeira parte, na transformação de um canto, Marcos, do Rioave, vai falhar à boca da baliza. Na segunda parte, começou o festival Dibo, o pequeno médio do Rioave, fez nada mais nada menos do que três golos. O primeiro neste lance, onde levou de vencida toda a defesa do Belenenses. Estava feito o 2-1 para o Rioave, sorria a vitória aos vilacondenses. Neste livre, o Belenenses esteve perto do empate, mas o dia pertencia mesmo a Dibo. Reparem, nesta jogada, onde o jogador da Costa do Marfim passa com alguma facilidade por Paulo Madeira e depois faz este remato cruzado para o 3-1. O Rioave marcou ainda pela quarta vez. Novamente, Dibo leva toda a defesa do Belenenses e fecha a conta no 4-1. Com pés de veludo, Dibo, o Homem da Tarde, em Vila do Conte.